Peredam para o botão Pergedam para o botão Damos início ao lançamento da programação do Corroca Junto. Já chegou a ser o chocu rápido, está ligeiro, está ligeiro. O senhor, a senhora, a senhora, o senhor, 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 o senhor. Comitando. O negócio é ligeiro aí. Já chegou a fazer um programa de trabalho. O governador do estado de São Francisco, convidando o secretário do estado da comunicação, Carlos Cauí. Convidamos o secretário municipal de comunicação, o senhor Rafael Convidamos o presidente da Bancadu, senhor Rodrigo Fuleiro Representando a Câmara de Vereadores Convidamos o presidente da Câmara de Vereadores